Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora, eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti bem cedo Na inocência de criança não compreendi Porque a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada não tem menos Eu tinha catorze anos e ela também Me lembro o quanto sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder um amor na vida É muito difícil um dia recuperar E só encontrei com ela nos braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar A terceira eu já tinha meus vinte anos E essa Deus a levou para nunca mais Foi esse o golpe maior que eu tive na vida Por morar por morar Por morarmos em dois mundos tão desiguais A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei porque Lá no céu não existe caminho para regressar Para regressar A segunda pode um dia A segunda pode um dia A segunda pode um dia Amém.